MISTÉRIO NUM DECIDO Antes de começarmos mais o vídeo, não deixe de fazer aquela gentileza, né gente? Gentileza gera gentileza, então curte o vídeo, segue o nosso canal e principalmente aciona o sino para ficar por dentro de todo o conteúdo novo que chega por aqui no canal. Adam Sandler, ele realmente é um comediante que fez muito sucesso nos anos 80, 90. Ele vem apresentando algumas comédias muito interessantes como Lá Vêm Os Pais e até mesmo Esposa de Mentirinha. E devido a sua química com a Jennifer Aniston em Esposa de Mentirinha, foi possível realizar esse novo filme, Mistério no Mediterrâneo. Apesar de ser um casal, assim, muito peculiar, é um casal que realmente faz a gente acreditar no amor, na sobrevivência da convivência e sobre os anos de casado e como algumas coisas podem acontecer e mudar tragicamente e até mesmo fortalecer o relacionamento. No filme nós temos Adam Sandler, que é um policial que mente para a esposa que é detetive e na verdade ele não mente com o intuito de magoar ela ou omitir de forma trágica, não. Ele tem muito medo de que a esposa com quem ele conviveu durante mais de 15 anos vem a sentir uma certa frustração por parte dele e ele realmente tentou diversas vezes essa prova para detetive das quais ele não passou e ele tem muito receio de como vai ser essa receptividade da sua esposa quando descobrir que ele na verdade ainda não é um detetive. Então os dois eles formam um tipo casal clichê que estão juntos durante anos mas que apesar de todas as dificuldades do dia a dia, que você vai convivendo com a pessoa e você vai acabando tendo dificuldades, não tem jeito. E eles superam, eles mostram a todo momento ser um casal bastante unido. Eu acho que isso se revela pelas brincadeiras internas que eles têm entre eles ou pelo fato deles terem uma linha de comunicação onde eles podem discutir de forma aberta o que eles gostaram, o que eles não gostaram e até mesmo conseguem fazer a gente ter aquele momento bem fofinho quando eles realmente veem a importância que é estarem juntos e sobreviver a todas as dificuldades. É um casal que realmente é um casal muito fofinho que embarca numa viagem para a Europa. Uma viagem para a Europa feita da noite para o dia já que o Nick havia prometido para a Audrey, sua esposa, desde o casamento já se passaram 15 anos e isso ainda não aconteceu ele vê que aquilo tudo é realmente algo que o casal precisa para poder não entrar em uma crise, não entrar em um divórcio, não entrar em um colapso e ele decide realmente realizar o desejo da sua amada e ir para a Europa. É claro que os planos de Nick iam fazer uma viagem durante a Europa para conhecer como é que se faz o presunto mas a verdade é que a Audrey acaba conhecendo no avião um misterioso europeu que faz convite a eles de viajarem com ele em seu iate na verdade não é a iate dele, é a iate da família e conhecerem os mares dos Mediterrâneos e tudo isso leva a eles a um pequeno contratempo, digamos assim Já que eles são inseridos dentro de um cenário um cenário de assassinato e todo momento em que eles são apresento durante o filme eles aparentam não só no diálogo, não só no comportamento mas eles demonstram muito do público, da reação do público ao ver aquilo tudo então é uma comédia que tem um mistério que tem ao mesmo tempo assassinato e tem ação é um filme que conseguiu assim, balancear um pouco dos dois e ao mesmo tempo não perder ali o foco que era o relacionamento dos dois o fortalecimento do relacionamento e principalmente fazer com que eles saiam da rotina saiam do previsível e desbravem novos horizontes apesar de ainda não ter uma vida financeira tão estável para isso é um filme que eu super recomendo principalmente para os casais porque é um filme que te faz lembrar o tanto que você ama o tanto que você realmente odeia sentar com o seu amorzão ali do lado e falar, olha só isso aí me lembrou muito você isso aqui realmente eu faço é um mistério, é uma comédia romântica que realmente nos faz lembrar dos nossos próprios relacionamentos e principalmente nos faz acreditar que apesar de todo o caos que está à nossa volta a gente acaba tendo a certeza da pessoa com quem nós escolhemos viver ao nosso lado e esse é uma das mensagens mais lindas do filme também tem aquelas piadas sinceramente assim bem estereótipas mas ao mesmo tempo engraçadas que não chegam a ser ofensivas que não chegam a ser abusivas mas que fazem do Adam Sandler ser aquele Adam Sandler que nós conhecemos há muitos tempos atrás desde gente grande então comédia romântica é um mistério e ao mesmo tempo é um filme para você se deliciar com a pessoa amada com seus amigos rir e ao mesmo tempo interagir com o filme porque você com o decorrer das cenas você mesmo vai acabando entrando ali no debate entre a Audrey e o Nick de quem realmente está cometendo os assassinatos é um filme que eu super indico e eu espero que vocês assistam ele está disponível no catálogo da Netflix espero que vocês tenham gostado do vídeo beijo meus amores e até o próximo filme 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 e até o próximo filme